Essas malandra, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, 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 vem pra favela Vazaram imagens do Rascals e do Lava Golem, eu vi como ele funciona Quer saber também como vai ser tudo isso daí? Tá aqui, então é agora aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, estou aqui com imagens exclusivas que vazaram aí com a novidade O gameplay, como são as cartas na real galera, como são as cartas no game, na arena, dentro do game, como ela funciona Eu vi algumas coisas, algumas imagens e também explicações de como ela funcionaria Lembrando que isso daí é tudo em tese ainda, porque a Supercell tem tudo dentro do jogo Mas de repente ela pode cancelar tudo ou falar, ah vazou, não quero mais colocar, já era, acabou Mas o que a gente sabe é isso daqui, imagens que vocês estão vendo agora aí do lado Começa a ver e essa primeira imagem aqui já tem aí ó, o Lava Golem galera na imagem O Lava Golem na imagem e eu vou falar sobre as imagens e o que eu vi que essas cartas fazem E quais as características delas galera, então fica ligado, vamos lá Primeira imagem aqui tem o Lava Golem e vamos ver mais de perto essa carta O Lava Golem quando chega ali, a gente percebe aqui ó, quando chega ali na torre ele abre os braços E aí ele começa a bater, mas por que eu estou falando isso cara? Eu estou falando isso porque o que acontece é que você vai ver nas próximas imagens Que ele, na hora que você derruba ele na arena, ele cai com os braços abertos, cai abertão, tranquilo E aí ele para, ele começa a rolar e vai direto pra arena, pra torre Ele vai direto pra torre galera E aí quando chega na torre ele abre novamente e bate na torre dessa forma Ele anda, é vamos falar assim, sabe aquele tatuzinho, não sei se vocês aí na sua cidade Já viu aquele tatuzinho que sai rolando, tá ligado? Quando você mexe com ele, ele fica meio com medo, ele se rola e sai rolando É mais ou menos isso aqui, o pessoal chama ele tatu bola em alguns lugares Bom, vamos ver as outras imagens aqui pra gente poder saber o que que tem mais de detalhes Vamos lá então, essa imagem aqui, eu não tenho certeza se é realmente real Mas seria algo como as arqueiras, aquelas arqueiras de gelo, Ice Archer Então, poderia ser, mas dela eu não tenho tanto detalhe porque eles não falaram tanto Eles falaram mais do Rascals e também do Lava Golem Vamos ver se tem outra imagem, outra imagem aqui pra gente Essa um pouco mais próxima ali, essa imagem aqui teria o que são as arqueiras ali na direita E aqui o Lava Golem com os braços abertos já tentando ou já batendo na torre prestes a derrubar ela Ele vai ali, ele abre e, cara você vai ver uma outra imagem que é muito bonito, ele fica muito bonito Ele rolando, é muito barato cara, vamos dar uma olhada então se a gente acha essa imagem Ó, essa imagem é uma imagem que eu quis colocar aqui pra vocês Porque é quando você solta ele na arena Você tá vendo ali que o reloginho ainda tá contando porque é o tempo de mobilização Na hora que você solta ele na arena ele cai com os braços abertos todos abertões Então ele cai no formato aí, digamos, humano ou com braços, pernas e tal E depois, só depois é que ele sai rolando, eu vou mostrar na próxima imagem pra você agora galera Essa imagem aqui é uma delas Olha, quando você solta ele na arena, ele para, ele começa a rolar porque não tem nada pra fazer Ele vai direto pra torre, eu não sei se ele vai ser distraído por construções, por tropas Pelo que o pessoal tá falando, não seria distraído por tropas Então ele sairia rolando até chegar na torre Uma coisa que eu percebi é que ele não daria dano nas tropas E isso eu queria até depois saber né Porque a princípio, pelo que o pessoal falou No momento que ele tá rolando pra ir pra torre Ele acerta as tropas, empurra elas pro lado Mas não dá dano nelas, isso é muito interessante, é diferente Mas ele vai direto na torre E na hora que ele chega na torre ele abre os braços e começa a bater Mais ou menos assim, com as mãos assim, entendeu? Essa seria a ideia Então ele rolando dessa forma aqui Aqui, ele rolando de novo, aí como vermelho né Depois que ele soltou, caiu na arena e ele abriu os braços Ele começou a rolar, ele rola e fica assim Fica uma bola mesmo cara, igualzinho um tatu bola Vocês tão vendo aqui mais perto galera, muito legal né Aqui ó, a diferença Aqui, opa, pera aí, deixa eu voltar aqui Aqui ele rolando ali no azul, ele rolando já pra ir pra outra torre E aqui ele já chegou na torre principal Ele com a boca abertona, aquela lava ali aparece na hora que ele abre a boca Então seria muito engraçado cara Olha que doideira, diferente né Vamos ver aqui outra imagem E essa sim é do Rascals Que é aquela carta que tem um homem por trás E duas meninas, tipo umas arqueiras, não sei se arqueiras, bandidas É uma outra tropa nova Uma delas inclusive mascando chiclete Pelo que eu vi e pelo que o pessoal falou Vou até aproximar aqui ó Pra vocês verem O homem vai na frente Com tipo uma marretinha Aquela marretinha da bandida Praticamente igual aquela E as meninas vão por trás com estilingues E aí não sei se com pedras nos estilingues Ou se tem alguma coisa a ver com o chiclete Ou se o chiclete é somente a imagem da carta em si Mas elas vão por trás dele dando estilingadas Então ele serve meio como um tanque próprio da carta Ele vai indo na frente E vai tomando dano Vai batendo, se encostar em alguma tropa Ele vai batendo com o cacetetezinho E por trás as estilingueiras Nem sei se existe essa palavra As meninas com estilingues por trás Dando estilingada nas tropas Aqui você tá vendo as duas O azul e o vermelho Vamos ver pra outra imagem aqui ó Essa outra imagem aqui ó E você vê claramente que é ele Porque o cabelo dele vem aqui ó Na franja Vem aqui na cabeça inteira Parece cabelo de aqueles caras que vivem em monastério Não sei se é como chama Não sei como chama E atrás as menininhas com os estilingues Desculpa pela qualidade da imagem Nem sempre são boas essas imagens que vazam E essa aqui vazou por um lugar que chama SC Studio Não sei o que significa Mas não é nem aquele Upget Studio Mas a gente tem algumas imagens Que são essas aqui que eu trouxe pra vocês O Lava Golem O Lava Golem eu achei interessante Uma carta totalmente diferente E o Rascal também é Acho que de todas essas que mostraram pra gente Ou vazaram aí Que já estão no jogo Dentro do jogo escondidas As mais legais Pelo que eu vi São essas duas Rascals E também o Lava Golem O Lava Golem Então não vou falar Um tanque Que já tem no jogo Mistura de lava com golem Mas é diferente Totalmente diferente A utilização na arena Pelo que a gente viu aqui Que a gente não sabe nem se vai se confirmar Mas Uma coisa Pelo que eu vi também Não sei se é real Isso daqui ó O Lava Golem Seria aí um custo de 5 Também não sabemos se é verdade Mas São imagens que vazaram Então eu trago pra vocês Pra vocês poderem saber aí O que tá rolando Nos bastidores Bom Eu queria que vocês comentassem Aqui embaixo O que você achou Disso que eu disse Sobre essas imagens Se você já tinha visto Essas imagens E se você já viu Comenta aí o que você achou E se eu esqueci De falar alguma coisa Sobre elas Se você já viu também As imagens E alguns sites Falando sobre como Ela funcionaria Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Essas imagens Lembrando que são A princípio Somente imagens Que não oficiais Porque não tá Oficializado pelo Clash Royale E até que eles Coloquem ali e falam Vai rolar A gente não sabe nem se vai vir Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se fala pra geral Manda pra todo mundo Manda no Whatsapp No Facebook E no Twitter Pra todo mundo saber Como vai ser Essas duas cartas O Rascals E também o Lava Golem Tamo junto galera É nóis Um abraço Bom sábado pra vocês Fui! Vão querer me agradar